Meus amigos das redes sociais, hoje um dia muito especial, hoje tem aniversariante do mês. Vem aqui comigo aqui, eu tô aqui com... Boa noite. Boa noite, tudo bem? Qual que é o seu nome? Júnior César Barbosa, meu irmão. Júnior César Barbosa. O Júnior escreveu lá na produção, pediu pra gente vir fazer o aniversário surpresa de quem? Da minha sobrinha, Stephanie. Ela tá fazendo quantos anos hoje? Quinze anos, meu irmão. Quinze anos. Quinze anos. Então vamos lá? Então vamos lá, acompanha, vem comigo aqui. Cuidado pra não cair com esse burro, viu gente? Vem aí produção, a produção tá trazendo refrigerante aqui atrás. Vem aqui, vem aqui, a gente vai entrar aqui pelo fundo aqui pra fazer uma surpresa. Ela não tá sabendo de nada. Vem, entra um pouquinho mais rápido aí, por favor. Essa casa aqui, quem que mora aqui, Júnior? Essa aqui tá desativada, ela que é dos meus pais, né? Eu moro atualmente com a minha irmã lá no fundo. Ah não, tá certo. Então tá explicado aqui. Eu tava morando com a irmã dele lá no fundo. E a gente vai chegar de surpresa, fazendo aquelas... Vem cá, vem cá. Boa noite, gente. É uma surpresa aqui, a gente tá chegando. Cadê? Eu fiquei sabendo que tem um aniversariante aqui hoje. Pode chamar ela, por favor. Por gentileza, abre a caixinha do bolo. Vamos abrir, coloca os refrigerantes ali na frente. É, me dá aqui, professor. Deixa eu ir colocando aqui. Cadê a aniversariante? Chega pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. A gente vai cantar os parabéns pra você. Vem cá. Vem cá. Só lembrando, gente, eu quero agradecer aqui o apoio, o patrocinador. Quero agradecer o Joaquim da Cristal Pet e também aqui Fast Food Salgado. Vamos abrir aqui? Vamos abrir aqui? Quem quiser... Nossa, hein, gente? Eu não sabia, não. Mostra aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Que lindo, olha aqui. Mostra aqui, em detalhe aqui. Que lindo, lindo, lindo. Que lindo. Cadê o aniversariante? Quem que é? Boa noite. Qual que é o seu nome? Stephanie. Stephanie, você sabia dessa surpresa? Não. Você sabe? Quem que tá fazendo isso pra você hoje? Não. Tá do seu lado, o Júnior. O Júnior que trouxe essa surpresa pra você. Não acredito, não. Vamos reunir aqui. Gente, cadê as velhinhas? Vamos pôr as velhinhas aqui pra gente cantar os parabéns. Vamos... Os familiares chegam pra cá. Aqui, gente, é assim mesmo, viu? Vocês não reparam não, vocês do outro lado aí, que aqui é ao vivo. Aqui não tem truque. Aqui, gente, chega, faz a festa. Vamos lá. Alguém pega o fóssil, por favor. Tem que cortar? Não, precisa. Cuidado pra não quebrar ela, tá? Quanto tempo que você mora nessa casa aqui? Talvez quando eu nasci. Quinze anos, então. Aham. Você não sabia de nada? Não. Gente, você não contou pra ninguém. Jamais, velho. Ela tentou, segurou, segurou até... Tava quase... Já tava quase sabendo. Tava escondendo, ela quase descobriu. Faltou pouquinho. A produção atrasou também uns 10 minutos? Atrasou? Atrasou não, tá em cima. Tá em cima da hora? Então, coloca a velhinha aí, gente. Vem pra cá, todo mundo. Família, vamos ficar aqui perto aqui pra gente cantar os parabéns pra ela. Pode ficar aqui na frente aqui, por favor. Boa noite. Qual que é o nome do senhor? Francisco Modesto. Francisco Modesto. O senhor é o quê da família? Sou primo. Sou primo da família. Tá certo. Já colocou aí a velhinha? Vamos, vamos acender. Aí. A Stephanie que tá fazendo hoje 15 anos, gente. É uma data muito especial. Então, vamos lá, todo mundo? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Vem das felicidades Muitos anos de vida Viva, Stephanie Viva! Sopra a velhinha, Stephanie Sopra? Sopra a velhinha Vamos ver se ela vai conseguir apagar Não conseguiu Mais uma vez Mas vai ser dentro Apaga Sopra mais forte que não vai apagar, não Sopra a velhinha Sopra a velhinha Sopra a velhinha Acendeu de novo Sopra mais uma vez Sopra Acendeu de novo Essa velhinha é danada Vamos partir o bolo aqui E a produção tá falando aqui Cadê a mamãe? A mamãe tá escondida? A mamãe aqui Ah, tá aqui Cadê a mamãe? Mamãe, boa noite Boa noite Hoje, 15 anos Você tem quantos filhos? Tenho 12 Essa aqui e essa outra? Qual que é o nome dessa outra moça? Essa é a Jéssica Essa tem 15 E a Jéssica tem quantos anos? Fazer 12 Fazer 12 Então daqui 3 anos Tem festa pra ela também Bom demais E ela é de qual mês? A Jéssica é de dezembro Dezembro Tá certo A gente vai partir o bolo aqui Só lembrando Eu quero agradecer a Cristal Pet E também aqui Fast Food Salgado Que é as pessoas que apoiam a gente Pra poder Tá aqui nas casas Fazendo essa brincadeira E é uma brincadeira muito linda A gente adora fazer isso E vamos entrevistar aqui Pra quem que vai aquele abraço especial? Stephanie Olha aqui, por favor Essa velhinha não vai apagar agora não Já faz horas que ela tá ligando E Ela assopra e ela acende Assopra e acende Então vamos lá Aquele momento especial assim Pra quem que você manda aquele abraço? E também conta Como que tá o coração? Foi surpresa? Foi Eu não sei nem o que eu vou É o que eu falo Fala o que tá no coração E ó E o abraço Vai pra quem? Aquele abraço especial Pra minha mãe Aqui do lado, né? Claro Então dá aquele abraço especial É isso aí, gente Vamos bater uma salva de palmas O nosso tempo é curto Então eu vou me despedindo É o que soma, né? É o que soma pro bem-estar De um cidadão, né? Então eu te agradeço Mas me conta aqui Tem a dupla ou não tem aqui? Rapaz, eu tô aproveitando essa oportunidade Tô sendo pra frentinha Vamos mandar um recado Já, Edson Tosta Presta atenção Pra quem não conhece Aqui do meu lado Tá um dos melhores artistas Que eu conheço E moro aqui no setor Ponta Caiana Parabéns pelo seu talento E eu quero que você cante um pedacinho aí Pode ser? Tem uma moda aí pra poder fazer com a gente? Vamos lá Eu vou apresentar aqui Esse aqui, ó É meu primo Que é o meu parceiro agora E com certeza Pode acreditar, viu, Cresce? Eu sei, juntamente com A produção do Jornal de Ouro Social Que vai ser uma grande dupla Em nome de Jesus É Vamos lá, então Vamos fazer um pedacinho aí Pode ensaiar Ó, essa moda é boa Eu conheço Essa música é muito bonita Vamos ver como que vai ser aqui Ao vivo aqui, gente Aqui não tem truque É ao vivo aqui Vamos lá Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube do meu segredo Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Parabéns Parabéns Canta muito bem Ó Produção Eu quero que faz um clipe com esses rapazes aqui Da hora que eu estiver tudo preparado aí Vocês avisam a gente Que a gente quer gravar isso aí Registrar e mostrar pra todo mundo das redes sociais Tá ok? Manda aquele abraço especial seu Mais uma vez Pra gente finalizar aqui com chave de ouro E você também Tá? Então vamos lá Vamos com ele primeiro Você já mandou um Vamos com ele primeiro Eu quero mandar um abraço pra todo Pra todos os ponta caiana Do pessoal do ponta caiana Inclusive pra minha esposa Pro meu filho E pra todo mundo que tá Lá nos assistir Felicidade pra todo mundo E pra Aniversariante Um abraço Muito apertado E Desejo felicidade pra ela Muitos anos de vida É isso aí E você, Júnior? Eu Agora Nesse exato momento Eu ofereço um abraço Super especial Pra minha sobrinha Que eu gosto muito Das minhas sobrinhas Eu sou meio bruto Mas eu gosto dela Gosto das minhas filhas Gosto de todo mundo Minha irmã E eu mando um abraço especial Pra você, Cresce Pro Jadson Também E pra toda a produção Do Jornal de Olho Social Porque É É É uma máquina De documentários De imprensa Que faz a diferença Que faz o que ninguém faz Que olha Pelas pessoas Que faz a diferença Que sempre tá de olho No social E resolver os problemas Da sociedade Isso é muito importante E o abraço mais especial Vai pro meu amigo Gleice Vilela Viu? Meu grande amigo É isso aí A gente vai finalizar por aqui E lembrando Quer participar? É só ligar 62-8552-6320 Faça igual o Júnior Faça aquela surpresa Uma pegadinha Né, Stephanie? Fez uma pegadinha A gente sabe A gente sabe que moça É um pouco vergonhosa Mas a gente vai bater Nossa fotografia Aqui Depois vocês vão conferir Também as fotografias Como ficou tudo aqui Tá ok? Então Pra você Aquele abraço E aí